Demora dos P do Dendê, tu é foda hein moleque Vou tentar me atrasar mole, quero ver me adiantar Terdi menor correria, sempre pensando em somar Devido aos acontecidos, me tiraram da visão Hoje o menor tá de volta dando a continuação Sei que o bagulho é difícil, mas um dia chego lá Sem luta não tem conquista, continuo a caminhar Só os menor tá presa, porque esse é o segredo Os amigos de verdade, dá pra tu contar nos dedos E papo de me tontear, e sem essa de ti-ti-ti Tô com a mente flutuando no intuito de evoluir Porque na conta a agenda de galha de cem A vista de longe que a gente tá bem A gente passa de marola e abusado Trabalhando a mente tudo calculado Porque na conta a agenda de galha de cem A vista de longe que a gente tá bem A gente passa de marola e abusado Trabalhando a mente tudo calculado Trabalhando a mente tudo calculado Trabalhando a mente tudo calculado Oitenta me atrasar mole, quero ver me adiantar Terdi menor correria, sempre pensando em somar Terdi menos acontecido, me tiraram da visão Hoje o menor tá de volta dando a continuação Sei que o bagulho é difícil, mas um dia chego lá Sem luta não tem conquista, continuo a caminhar Só os menores da pureza, porque esse é o segredo Os amigos de verdade, dá pra tu contar nos dedos E papo de me tontear, e sem essa de ti-ti-ti Tô com a mente pontuando no intuito de evoluir Porque na conta a agenda de galha de cem A vista de longe que a gente tá bem A gente passa de marola e abusado Trabalhando a mente tudo calculado Trabalhando a mente tudo calculado